Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui quem eu vou te falar é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal. Siga aí o que o nosso personagem no beta serve, ok? E vamos seguir a seguinte lógica. Bom, no último vídeo eu expliquei para vocês como funcionava a nossa parte de habilidades e agora eu vou explicar para vocês como funciona a nossa base, entendeu? De pontuação, tanto de elite level quanto os pontos que você recebe de acordo com o que você for upando o seu level, tá bom? Bom, basicamente, antigamente a gente usava o guarda com full agilidade, tá? O mais rápido ele batesse melhor. Porém, houveram algumas mudanças de uns tempos para cá e você acaba tendo muito sistema que aumenta a sua velocidade de ataque, entendeu? Deixando você com uma velocidade de ataque confortável para o seu PVP ou para o seu PVE e acaba você podendo botar pontos em outras coisas, tá? Acabariam sendo mais úteis para o desenvolver do seu char e deixar mais dinâmico o seu PVP, tá bom? E o que acontece? Se você for de guarda de ataque mágico, você vai focar em botar todos os seus pontos inteligentes. Se você for um guarda de ataque físico, como na maioria das vezes eu sou guarda de ataque físico, sempre fui, sempre você, entendeu? Eu boto full força. E é o que esse guarda aqui a gente vai fazer. Ah, Gabriel, mas faz um de guarda mágica. É a mesma coisa, você só vai mudar as joias e os pontos, entendeu? De força para inteligência. O resto é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Eu vou botar o meu aqui força, tá? Ó, aumentou aqui um pouco. E aqui no Elite Level, tem 10 pontos aqui, vai ser mais do que o suficiente para a gente ter uma ideia do que a gente vai fazer, tá? Então vamos lá. Logicamente que isso aqui é uma prévia do que vocês vão fazer no final game, tá? No End Game. Então o que acontece? O que eu faço? Eu boto aqui 100 pontos em força, tá bom? Vou confirmar. Boto aqui 100 pontos em dano crítico, vou confirmar. 100 pontos em velocidade de ataque, vou confirmar. Vou botar 100 pontos em Max HP, vou confirmar. Eu vou botar 100 pontos aqui em velocidade de movimento, vou confirmar, ok? Todos os restantes dos meus pontos, todos, 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 ok? Eu vou botar em força, ok? Então recapitulando. Eu vou botar 100 pontos em ataque físico, 100 pontos em velocidade de ataque, 100 pontos em dano crítico, 100 pontos em Max HP. Lembrando que esse Max HP aqui, ele é o HP final. Ele dá atributo no seu HP final, entendeu? E aqui 100 pontos aqui em velocidade de movimento, que o guarda precisa se movimentar uma certa velocidade, tá bom? É isso aqui. E o restante dos pontos, eles vão botar tudo em força, tá? Eu tenho um conhecido que ele não faz bem dessa forma, tá? E pra ele também funciona muito bem. O que ele faz? A cada 300 pontos que ele bota em força, ele bota 100 pontos de inteligência, tá? Por que que ele faz isso? Pra melhorar a cura do guarda de ataque físico, tá bom? Logicamente, se você for de ataque mágico, você não vai precisar botar pontos em força, pra botar full inteligência. Mas no caso de ataque físico, entendeu? Seria interessante a cada 300 pontos que você botar em força, você botar 100 inteligência, pra melhorar a sua cura no personagem, tá bom? Então, vamos lá, pra vocês terem uma ideia, vamos lá, ó. Cara, 3 pontos aqui, bota 1 ponto inteligência, tá bom? E dessa forma, a nossa cura vai dar uma melhorada. Eu vou fazer baseado no que ele disse, até porque ele tem um PVP dele que provavelmente é muito melhor que o meu, então a gente vai fazer dessa forma aqui, tá? Então, gente, recapitulando aqui, pra vocês entenderem aqui que vocês não estão ficando malucos, tá? Todos os pontos de level, lembrando que você tem do 1 até o 180, eles vão colocar ele em full força, se você for de ataque físico, ou então full inteligência, se você for de ataque mágico, tá? Isso pra guarda, tá bom? Agora, aqui no elite level, vocês vão botar, aqui na parte de força, vocês vão botar 3 por 1, 3 de força por 1 de inteligência, tá? Fica muito complicado pra vocês, a cada 300 pontos de força, você bota 100 de inteligência, ok? Vocês vão botar 100 pontos em ataque físico, 100 pontos em velocidade de ataque, 100 pontos em dano crítico, 100 pontos em max HP e 100 pontos em velocidade de movimento, ok? Bom, gente, isso aqui que eu queria explicar pra vocês, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, valeu, galerinha, partiu, fui!